de 22, já não é aquele outro de 24, esse é um outro bumbo, e vamos começar eu ouço mais lodo do que qualquer outra coisa Estão sacando aí galera, joga pra cima Olha como soa muito feio aqui Toda essa região Pode jogar pra baixo sem medo Ah, mas ficou muito magrinho e tal Viu, fica tranquilo, a gente vai compensar tudo isso aqui depois Vem comigo, vem comigo Vamos filtrar aqui, lembra daqueles subgraves? Tira aqui ele um pouquinho Ele vai desembolar mais ainda Eu não vou tirar os agudos extremos aqui Porque tá até precisando pra esse bumbo um pouco de agudo Tá legal, não tá agressivo Eu tiro mais quando tá agressivo Olha como tá legal Se fosse agressivo ia cortar um pouco Galera Já tá bem legal hein Pra começar, já começamos na frente Comece na frente, já comece certo, tá galera Já não começa viajando muito Tenha muito cuidado O início da mixagem é muito importante É mais importante do que o meio da mixagem O início e o final da mixagem são os dois pilares ali Os mais importantes Então, porque o meio ali do processo de mixagem é mais automático É mais de emoção Você vai colocando, você já tá acostumado a lidar com aquilo Agora o começo você tem que ser muito Sabe, é igual você pegar um bisturi ali Pra você fazer uma cirurgia É a parte que tem que tomar muito cuidado Pra não cortar demais ou de menos Né Então Vamos começar com calma Já comecei Ó Já comecei Bem, né Já começamos bem Legal, legal Aí, vou fazer o que? Vou abrir Vamos abrir um outro China Strip agora Vamos pegar o Pegar o Chaps 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bacana Vamos ativar o equalizador aqui Eu quero dar uma olhada Ainda nessas frequências Médio grave ali Eu quero escolher o tanto que eu quero Aqui você tem a opção de manual De escolher o quanto você quer abrir o quê Ou padrão Vamos começar forte Esses 900k aqui eu não gosto muito 800k Aqui ó Vou arrancar Beleza? E vou colocar aqueles 4,5 Lembra aqueles 4,5 Bom lá Vamos ver se ele funciona aqui Às vezes não é 4,5 É 3, é 2 Vamos ver Vem, vem Ficou bom hein Talvez um pouco menos 3 Legal Vamos ver a diferença até aqui Opa Muito bom É Eu quero pegar aqui um Um pouco de grave Aqueles 60k que eu coloco Legal Vou mudar o formato dele Esperança E agora um super agudo Super agudo Super agudo 8 8, 9 Shell Muito bom Ataque rápido Ataque lento Mais ou menos uns 40k Release rápido Aqui são 3 opções de compressor Vamos lá Opa Bateu 100k 100k Bom Muito legal Vamos tentar essa saturação aqui Ver o que ele está fazendo Vamos lá Vamos lá O grave O grave O grave Normalmente tem que tomar cuidado Para saturar Pessoal Eu quase nunca saturo Ah, ele está tirando Eu achei que ele fosse evitar essas frequências graves aqui Mas ele filtra por completo Sem problema Não Não vou saturar não Muito mais legal Beleza Muito legal Muito legal Muito legal Pessoal Eu gosto de fazer um negócio aqui Vou mostrar para vocês Isso já não tem nada a ver com o Ryan Tá Eu gosto as vezes de jogar aqui O Saturn Saturn da Fab Da É, da FabFilter Aqui ó Porque você tem a opção de colocar Quais frequências você quer Escolher Para saturar Ó Eu quero essas agudas mesmo Ó Sem contar que ele tem vários tipos de distorção e saturação Até amplificador Alguns efeitos E aqui você consegue colocar Separado, né A frequência que você quer Olha que legal Olha que legal Vou tirar um pouco Muito legal Isso é uma sugestão Você pode saturar ali um pouco Satura só as opções As frequências agudas Tá bom Vamos ver como é que está até agora Isso aqui ó Sem processamento Como ele veio ao mundo E após processamento Já está assim Muito legal, né Agora a gente vai fazer aquele esquema lá Bora mandar uma cópia dele pro Grupo Que ainda não está processando Estéreo Espera aí Estéreo Estéreo Não Pessoal, eu estou achando um certo exagero de grave, concordam comigo ou não? Tem um grave embolado ali, então antes de começar a mexer aqui no processamento paralelo Vamos voltar ainda nele Será que é aqui? Eu tinha exagerado um pouco Então é por isso que eu falo de foco, é por isso que eu falo de concentração É legal você estar dentro, você se tornar o bumbo, você se tornar o equalizador Pronto, já consigo voltar a trabalhar aqui agora Olha que legal O compressor já está agindo Vou tentar comprimir menos porque esse bumbo já está muito bom, viu? É, esse equalizador, esse compressor não está legal aqui Vamos voltar aqui para o LA-2A, vamos tentar ele Esse está legal Ele deu uma vida para o equalizador, para o bumbo Muito legal Muito legal, melhor do que o DBX Aí nós temos o nosso amiguinho aqui Vamos com calma agora aqui Reparem que ele já tem um bom sustain, hein? Por natureza, ó Mais Vamos ver o que ele faz aqui Um pouco mais de kick ainda Um pouco mais de kick ainda Um pouco mais de kick ainda Eu preferi assim Eu preferi assim Eu preferi assim Então é por isso que eu falo que não dá para a gente Tentar copiar os nossos mestres A gente tem que caminhar para as nossas próprias pernas Nesse caso aqui, como o bumbo já veio bem agressivo Eu não preciso de mais sustento Estamos se hidratando aí? Vamos tomar água, hein? Muito bom Agora vamos ver o nosso amigão aqui Virar os processamentos Baixar um pouco o volume deles O processamento paralelo é fundamental Vocês percebem isso? O processamento paralelo é fundamental Aqui Tirar um pouquinho de grave Aí Vai 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 Vai